Olá, amigos do canal! Hoje nós estamos em Mariana, Minas Gerais, e viemos fazer aqui algumas tomadas. É uma cidade histórica, né? Foi desenvolvida no século XVII, no século do Oro. Visitamos algumas igrejas e agora vocês vão ver algumas imagens. Se você gostar, deixe o seu like, compartilhe, faça a descrição do canal e ative o seu like para receber novas notificações. Aquela galera é só pra ler, ok? Vou deixar algumas restrições no canal sobre a cidade aqui embaixo. Então, se a gente interessar, você vai lá e dá uma pesquisada, ok? Obrigado a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago The past is where it stays Way back a year ago I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the best But it doesn't seem to be okay I've spent a long time If I remember